O ocidente se modernizou em cerca de 200 anos, mais ou menos, enquanto que o Japão fez isso em cerca de meio século, então foi uma loucura, foi, pode ver isso mais rápido, imagina o que aconteceu com a cabeça das pessoas. Bem, bom, então, estamos aqui, cá estamos, sentados, e a gente falou um pouco da modernização do Japão na entrevista, na edição especial, mas conversamos com o Felipe e achamos que seria uma boa ideia falar um pouco mais sobre a modernização do Japão. Do processo de modernização do Japão. É um período confuso, né, a gente tem algumas informações aqui e ali, que vem em mangá, vem em anime, vem em alguns livros que já foram produzidos, mas estava acontecendo tanta coisa que é difícil ter uma visão geral, né, então acho que seria legal dar, obviamente a gente não vai ter tempo para entrar em todos os detalhes, né, de tudo o que aconteceu, mas pelo menos dar uma visão panorâmica do contexto, né, tanto do Canicose quanto do Shanghai, e para enriquecer um pouco a experiência mesmo, né. E a gente, então, vai dar esse panorama e vai entrar, comentar brevemente sobre os impactos da modernização, os impactos iniciais da modernização na literatura. Então, o Japão esteve em isolamento, né, ele esteve totalmente fechado entre meados do século XVI até o final do século XIX, mais ou menos meados do século XIX, ficou fechado por mais de 200 anos, né, ficou muito, 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 muito tempo fechado. Esse período do Japão fechado é conhecido como período do país fechado, mas faz parte, né, do período Edo, da história japonesa. O período Edo, ele foi consequência direta do período Sengoku, que é o período do país em guerra, né, então, o que aconteceu? O imperador japonês, o poder do imperador japonês se enfraqueceu por questões, pela distância, pelo tamanho do império, por questões econômicas. Então, o imperador estava lá em Kyoto e tinha um feudo lá no norte do Japão. Demorava muito, pensando no século XIV, XV, né, demorava muito para as nojuras chegarem, irem e irem. Então, os feudos mais distantes, eles eram basicamente independentes já desde aquela época. E, com isso, com essa distância, com a falta de organização política mesmo do imperador, por conflitos que estavam acontecendo, diversos conflitos que começaram a acontecer, o poder do imperador, ele foi enfraquecendo, ao passo que o poder dos militares foi aumentando. Os feudos começaram a brigar entre si, por terra, muito parecido com o país onde a gente vive, né, eles começaram a brigar, assim, entre si, por terra, e isso gerou uma guerra civil generalizada em todo o país, que acabou, culminou com, culminou no período do Edo, né, isso através da reunificação, do credo, da concentração de poder militar e político na mão do Shogun, para preservar esse poder, né, então o Shogun tomou o poder, deixou o imperador, o imperador nunca deixou de desistir no Jatão, ele sempre esteve lá, é a mesma linhagem, mas ficou despido de todo o poder, então o Shogun concentrou todo o poder político, o imperador era só uma figura decorativa, e isso ficou até, ficou assim até até a era made, né, assim, até quase os anos 1900, um pouquinho antes. final do século XIX. O que que houve? O período Edo foi um período de paz, né, então é o que a gente, é de onde vem as histórias de samurai que a gente conhece, porém, é um pouco contraditório, porque as histórias de samurai que a gente conhece vêm do período Edo, quando os samurais eles só estavam cumprindo o papel político no Japão, eram guerreiros, antes no período Sengoku, e antes, quando precisava de guerreiros. Com a unificação, o período Edo, o Japão estava em paz, uma paz forçada, mas era uma paz, né, era a Pax Romana do Japão, e foi aí que se desenvolveu toda a cultura do Bushiro, né, das artes samurais, até o próprio Zen Budismo, ele veio, na verdade, com mais força, aí, porque antes estava todo mundo brigando, então ninguém tinha tempo para pensar na filosofia por trás da guerra. Então, esse é o período Edo, ele já começa contraditório na nossa visão ocidental, né, no contexto que eu falei, isso fazia todo sentido. Porém, no final do período Edo, já, né, no século XIX, o Shogun, que era a figura central, estava enfrentando o mesmo problema que o imperador enfrentou antes do período Sengoku, ele estava com o poder enfraquecido, porque ele não estava conseguindo controlar tão bem o Japão, o Império, né. Alguns feudos estavam se afastando do poder do Shogun, estavam mais isolados, estavam se afastando, a economia não estava boa, porque os samurais, para sempre lembrar o samurais, o samurais não produz, o samurais não produz, o samurais treina, o samurais luta, não tem guerra. Então, começou a haver um declínio da classe Buxi, da classe samurai, os comerciantes estavam ganhando cada vez mais poder, e uma regra que é importante de pensar no período Edo era a rigidez das classes. Se você nasceu samurai, você vai ser samurai. Se você nasceu comerciante, você vai ser comerciante. Não há flexibilidade, você não pode se tornar outra coisa. E só a título de curiosidade, é interessante pensar que o cara que instaurou isso era um agricultor que virou samurai. Então, foi a primeira, foi o Hideyoshi, foi a primeira, um dos primeiros decretos dele foi, não, acabou esse negócio de mudança de classe, porque eu não quero ninguém vindo de onde eu vim se tornando o que eu me tornei. Acabou. Só que isso deixava muita gente descontente, porque os agricultores, eles viviam para servir o samurais. O samurais tinha poder de vida ou morte sobre todo mundo. Então, se um samurai, se um samurai não gostasse da sua cara, ele cortava a sua cabeça, fica bobo, ele tem os direitos. Então, já havia uma classe grande descontente. A economia não estava boa. A economia não estando boa, pessoas pobres, sem comida, sem condições decentes de vida, ficam mais descontentes. A elite imperial estava de olho nisso. Eles estavam vendo, então, pô, peraí, o shogun já não está mais tão forte. Talvez seja a hora da gente voltar ao poder. E o mundo todo, a história do mundo é uma questão sobre quem vai sentar no trono, não importa o país. Então, a elite imperial começou a querer sentar no trono também. E começou um movimento de, se fala muito sobre a restauração do poder imperial, e eu acho interessante que não se fala muito sobre a desculpa usada, que é, de certa forma, muito parecida com o que acontece aqui no Brasil também, o discurso de Deus acima de todos, que era louvor ao imperador. É importante lembrar que o imperador é descendente de Amaterasu, o imperador é Deus no Japão. Então, a política de voltar a louvar o imperador, o Japão está nessa situação, porque não temos o poder do imperador, não temos o nosso Deus comandando o país. O país está sendo comandado por esse militar. Então, a elite começou a usar esses discursos, tanto a situação de pobreza quanto a ausência do imperador, e começou a usar e começou a assustar a propaganda política deles. Em 1840, aconteceu a Guerra do Ópio. Em 1840, aconteceu a Guerra do Ópio entre Inglaterra e China, e isso forçou a abertura da Ásia para o Ocidente, da Ásia, não do Japão. A Guerra do Ópio, só para contextualizar, em 1830, os ingleses conseguiram exclusividade de comércio em Cantão, na China, só que a China exportava seda, exportava chá, exportava porcelana, e os europeus estavam indo à loucura com esses produtos. Só que o que a Inglaterra exportava? Nada, não tem comida boa na Inglaterra, não tem nada. Os chineses não queriam nada porque eles já tinham tudo lá. E a Inglaterra, como não queria perder umas libras a mais ali, eles começaram a trabalhar com ópio. Eles transportavam ópio da Índia para a China. O vício começou a ficar um problema na China, e Beijing, o governo chinês, proibiu o comércio, simplesmente proibiu o comércio, o que explorou as guerras do ópio. Foi mais de um conflito entre 1939 e 1942, depois teve de novo entre 1956 e 1960. Mas, basicamente, esse é um contexto importante. Por quê? Porque com o comércio em Cantão, a Inglaterra, o Ocidente e a Europa, começou a crescer os olhos para o comércio asiático. O Japão estava fechado. O Japão, por ser uma ilha, sempre foi um país isolado. Sempre. Eles tinham relação, vai e volta de relação com a China, mas não era, nunca foi uma coisa constante. Ficava de bem, fazer comércio, ah não, fiquei de mal. Aí parava. Aí ficava de bem, fazer comércio, fiquei de mal, parava. Sempre foi assim. E nesse período, o Japão estava isolado, estava fechado. Os ingleses, eles queriam entrar no Japão também, porque, para abrir rota comercial, porém, eles estavam presos na Guerra do Ópio. Eles estavam presos ali na China, ocupados com a Guerra do Ópio. Os Estados Unidos, nesse período, eram uma potência, eram um país em crescimento e estava interessado em expandir os negócios. Eles viram essa Guerra do Ópio entre Inglaterra e China como oportunidade para alcançar os outros países, entre eles o Japão. O Japão estava fechado, não queria saber de estrangeiro. O Shogun já estava com problema demais dentro do país, já tinha tido problema com os cristãos. Então, havia um trauma histórico da chegada dos portugueses, dos jesuítas, e de uma ameaça de colonização, isso lá atrás, no século XVI. Então, eles não queriam saber de ninguém. Então, os Estados Unidos tentaram se aproximar, não conseguiram, tentaram se aproximar, não conseguiram. Então, em 1953, os americanos mandaram o comandor Perry para a Bahia, onde hoje é a Bahia de Póquio, Bahia de Edo. Ele encostou o navio lá e falou, olha, ou vocês abrem e a gente vai bombardear a capital. E os japoneses tiveram que abrir, não teve muito fome. Então, eles foram forçados a... a própria característica, não foi uma escolha governamental, do Japão. De repente, chegou aquele monstro, aquele navio militar. O Japão não era um país que tinha uma marinha, as coisas eram sempre internas, nunca teve a necessidade de fora ir para a China para negociar. Então, nunca... e chegou aquele monstro, aquele navio monstruoso, lembrando, já no século XIX, não era um navio medieval, e o Japão era medieval. Então, estava lá, os samurais, estavam... o Japão era medieval e chegou. O que houve? Então, eles foram coagidos, os acordos foram praticamente impostos, e acordos impostos, obviamente, são injustos, e os americanos chegaram com a arma, apontando a arma para a cara dos japoneses. E o Japão não teve muito o que fazer. O responsável por... Bom, uma pessoa foi responsável para negociar com os americanos, e foi uma pessoa chamada Ina Nausuke. E ele... Bom, o Japão estava importando muito mais coisas, então, o Japão estava, de novo, fechado há séculos, estava vivendo na era medieval. O Ocidente trouxe um monte de coisas, um monte de coisas modernas. Então, tudo de uma vez, o Japão não tinha o que exportar. Vai exportar o quê? Espada. Nem espada tinha, assim, tipo, não tem o que exportar. já existiam armas de fogo, para quem vai querer espada, sabe, assim, kimono, ninguém usava, já tinham as roupas ocidentais. O Japão não é um país que tem um território muito amplo para a agricultura, então, realmente, não tinha qual. Esse Ina Nausuke, ele estava tentando, o governo estava tentando o melhor que podia para resolver a crise econômica, que só foi se agravando, se agravando, se agravando. A elite imperial estava descontente, estava pressionando o governo. O Nausuke estava guiando as negociações, tentando ajudar o país, mas, obviamente, naquele momento, o Chogunato já não era a opção ideal, mas sim os, o que seriam os interesses da burguesia, os interesses do, né, os interesses dos comerciantes, os interesses da população. O Chogunato ficou infeliz com a postura dele, com o que estava acontecendo, e ele foi morto por um grupo de samurais. Ele sendo morto, o descontentamento com o Tokugawa aumentou ainda mais, e alguns feudos começaram a se revoltar e isso gerou o que a gente conhece como restauração Maid, que foi basicamente uma guerra civil, de novo, daqueles que queriam restaurar o poder do imperador contra o imperador que queria se manter no poder. Então, é isso. Esse foi o não tão pequeno resumo sobre o começo da era Maid. E é interessante pontuar que o Japão não tinha nada de comodities, entre aspas, para exportar, mas tinha a parte estética, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas foi o que o ocidente valorizou do Japão. O exoticismo, que era as índias então, eles tinham conquistado a Índia, os temperos, não sei o que, a China e o Japão, eles vêm meio que numa imagem de o exoticismo das índias orientais. Então, foi meio isso. E claro, obviamente, nesse caso, tem uma visão também de superioridade do ocidente, de admiração do poderio ocidental. O que houve também foi os japoneses têm um orgulho nacionalista muito forte. Nunca tinham perdido uma guerra, até então, ainda não perderam, porque não entraram em guerra, não teriam perdido, mas nunca perderam uma guerra. Tem toda uma questão samurai, de pensar de você não fugir de uma batalha, de repente, você se vê sendo subjugado dessa forma, foi uma obrigação muito grande. Eles viram também a China sendo colonizada. os países eram próximos, então, a China estava sendo colonizada. Existia um medo muito grande de ser colonizada, o que seria uma humilhação maior ainda, porque o Japão ser servo de alguém é uma coisa que, no pensamento japonês, não existia. Então, até porque a China era superior ao Japão antes da guerra do Opa, e aí começou essa colonização e o Japão não sentiu essa ameaça forte, porque um país que, até então, era mais poderoso que eles, começou a ser tratado como inferior pelo Ocidente. E se o seu irmão mais velho apanhou do valentão, imagina você, né? E a solução, o pensamento foi, como que a gente evita isso? A gente evita isso se tornando um dedo. Vamos virar amigo do valentão para não apanhar, vamos bater nos outros. Sim, pois é. E isso leva a uma coisa que não tem volta, né? A substituição das tradições orientais pelas coisas ocidentais. Então, a medicina chinesa, a filosofia, até mesmo a literatura, começa a ser substituída pelos equivalentes ocidentais. Então, a medicina ocidental, filosofia ocidental, literatura ocidental começa a entrar nessa época. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a influência da literatura ocidental nessa época começa a ganhar muita força. e esse discurso de ser o amigo dos valentões é um discurso coletivo, mas uma pessoa que representou esse discurso Iconicamente foi o Yukichi Fukuzawa, que é o senhor que está lá na nota de 10 mil ienes, ele cunhou a frase Datsua Nyuo, que significa deixar a Ásia para entrar na Europa. Ou seja, você sai daquele clube que você estava, da Ásia, para fazer parte daquele clube dos fortes, dos valentões. E essa ideia de que para conseguir sobreviver a essa invasão europeia na Ásia, ele acreditava que o Japão precisava tomar uma postura similar àqueles que estavam invadindo a área, principalmente em relação à China e à Coreia. Tanto que ele chega a falar esse pessoal aqui, os vizinhos, legal, eles são vizinhos, mas a gente não precisa respeitar eles. Então, começa já por aí esse discurso. E a ideia do deixar a Ásia para entrar na Europa também o que acontece depois de sacrificar a autenticidade cultural que existia no Japão em prol da autonomia do Estado. Então, se para conseguir um Estado hegemônico e a soberania do Estado, o Japão precisava deixar para trás as tradições e a sua cultura, era isso que ele estava sugerindo fazer. Como resultado disso, o Japão ficou com essa mentalidade que eles estavam se modernizando para alcançar o Ocidente, porque eles estavam na cabeça deles muito mais à frente do Japão e o Japão estava lá correndo atrás. teve a modernização industrial, militar, econômica e o Ocidente se modernizou em cerca de 200 anos, mais ou menos. Enquanto que o Japão fez isso em cerca de meio século. Então, foi uma loucura, foi quatro vezes mais rápido. Imagina o que estava acontecendo com a cabeça das pessoas. que o Japão se tornou de novo. até porque é interessante pensar que a gente tem muito acesso a isso na escola, nas escolas de pensamento e da forma como uma gerou a outra e gerou a outra, então você tem a Idade Média depois tem o Renascimento então cada escola tem uma gradação lógica, pensando no que estava acontecendo naquele mundo naquele mundo Europa na Europa naquela época e como as artes, como a cultura refletia as ações, enquanto que os japoneses estavam lá de repente felizes, comendo arroz, fazendo as coisas que tinham que fazer e de repente vem aquele monte de coisa ao mesmo tempo, aparecem os caras com roupa esquisita gente falando um idioma que você nunca ouviu, que você não sabe o que é imagina loucura total loucura total, é tipo eu vendo o povo falar de tiktok não sei o que está acontecendo, não sei o que é é outro universo eu sei que chegou e todo mundo usa, de repente e é interessante pensar que na diferença de como o Japão ele entrou nessa fase como um país medieval ainda como um país que a gente vê nas histórias de samurai e no final já tinha uma um contraste muito grande assim dos feudos isolados cada um com o seu próprio daimyo, com o seu próprio senhor feudal agora existe uma centralização política uma centralização administrativa educacional que existia em teoria no período do Edô mas não no sentido moderno de centralização a centralização do poder no período do Edô era uma coisa tipo o único contato com o centro com o centro de poder era o senhor feudal local as pessoas que viviam nas regiões elas não não tinham contato com o centro isso no final do período do Edô mudou e mudou por quê? mudou porque você tinha agora comunicação de massa que alcançava né longas distâncias alcançava teoricamente teoricamente muito teoricamente o país inteiro você tinha meios de transporte modernos então você conseguia se deslocar muito mais facilmente do que lá atrás lá atrás era andando no máximo com o cavalo você ia trocando o cavalo a cada posto de troca mas né se você pegar qualquer mangá qualquer livro qualquer filme dado que você vai ver a galera ou a cavalo ou às vezes andando e levando o cavalo o cavalo carregando as malas esse tipo de coisa e no final do período meio de não né já tinha meio de transporte moderno já tinha comunicação de massa então já o cinema veio pro Japão de novo choque que foi né isso chegar porque a literatura também mudou até então a literatura japonesa no período era muito particular não era necessariamente um bem de consumo como passou a ser no período meio de como era na Europa como foi aqui no Brasil também né era uma na Europa que no Brasil você tinha nos jornais aquela coluna literária com os livros os capítulos dos livros saindo esse tipo de coisa no Japão não no Japão você tinha chilogramura que eram os blocos né as gravuras pintadas em bloco de madeira você tinha trabalhos né de literatura mas que não eram populares por assim dizer não era pra alcance popular não era uma tiragem pra alcançar tudo mais isso tudo mudou no período meio e aí chega a modernização e passa a ser de grande alcance exato exato então esse é o esse é o pano de fundo histórico né do que aconteceu é claro tá bem por cima bem generalizado isso daqui mas é só pra dar uma uma ideia geral né bom então vamos entrar nos movimentos populares então do que do que tava acontecendo então em 1818 o Japão começou a se modernizar politicamente também até então desde o período Meide quando houve o retorno do imperador ao poder uma bagunça por alguns anos como sempre acontece então você imagina aí primavera árabe mais ou menos acontecendo na Ásia então toda aquela bagunça os americanos chegando o ocidente vindo com força total de repente o shogun já não é chefe os samurais não estão mais no poder o imperador volta ao poder e depois da bagunça se instaurou uma monarquia constitucional então o imperador era o chefe de estado porém era regido por uma constituição em 1918 isso começou a mudar com a criação do congresso nacional japonês mas o voto ainda era limitado não era universal nesse período ao longo desse período e bom e essa como que isso não foi o imperador que decidiu vamos fazer um congresso obviamente mas conforme o japão havia muita expectativa com a restauração o povo estava pobre o governo era uma ditadura era uma ditadura militar então não havia liberdade havia submissão total e exploração com a parte dos samurais não havia muita expectativa com com a restauração muita que não foi cumprida por vários motivos entre eles porque políticos são políticos esse é o maior também a influência externa o mercado como estava o mercado o capitalismo entrando então o que estava acontecendo era mais do mesmo os ricos e os poderosos ficando mais ricos e mais poderosos os pobres trabalhando e sendo explorados então começou a haver uma pressão popular por eleições pelo poder de decidir o próprio líder que gerou a criação do congresso é interessante notar que pouco depois em 1920 houve a primeira greve organizada do Japão ou seja o Japão já estava um país industrializado nessa época então aqui a gente está falando de 30 anos de menos de um século entre a a restauração o início da restauração e o e esse período então o Japão deixou de ser uma uma nação medieval e se tornou uma uma nação industrializada com problemas de nação industrializada então houve a primeira greve em 1922 pouco depois o partido comunista japonês foi fundado ilegalmente não era um país não era um partido reconhecido era um partido ilegal porque com o congresso com a criação do congresso foi não beleza vocês querem votar votem podem votar mas vocês vão votar em quem a gente quiser obviamente é claro que vai ser um negócio assim em 1925 então vamos lá o congresso foi criado em 18 em 25 o voto houve o sofrágio masculino então o voto foi estendido para todos os homens adultos as mulheres só iam poder votar depois de 45 depois da segunda guerra mundial interessante de novo mais uma contradição nesse período esse período é cheio de vai e bem e de coisas que se contradizem ao mesmo tempo em 25 o voto foi estendido para todos os homens e em 25 também foi criada a lei de preservação da paz que era basicamente uma lei se vocês estiverem contra o governo se vocês estiverem contra o que está o que estamos fazendo vocês são criminosos e vão ser reprimidos violentamente violentamente essa lei essa é a lei que abriu as portas para para os militantes para pessoas como como Taquite Cubayache seriam mortos na mão da polícia é muito engraçado né porque ele vai equilibrando né vou dar isso aqui mas não vocês não vão ficar com um monte de regalia não é assim mas eu vou tirar esse daqui é ah você quer esse ah tá bom pode ficar mas esse aqui é meu pois é bom e aí com essas tensões sociais os japoneses começam a perceber as consequências negativas da modernização também que que já vinha pressionando né o o psicológico das pessoas da época até porque com a industrialização a qualidade de vida no campo vai decaindo muito vai decaindo muito e principalmente após 1925 mas a partir da do fim da primeira guerra mundial a industrialização no Japão vai ocorrendo de uma forma mais intensa e com isso o êxodo rural né o pessoal vai saindo do campo ah não vou ficar aqui no campo até porque tem um sistema de herança japonês que só o primogênito pode herdar as propriedades da sua família então o que que eu vou fazer ah eu sou o segundo filho eu sou o terceiro filho o que que eu vou fazer ficando aqui no campo não vou conseguir nada meu irmão mais velho vai pegar tudo aí eles vão saindo e mulheres também inclusive porque elas vão pensar eu vou ficar aqui no campo e aí eu vou vou ficar em casa vou cuidar dos filhos vou ficar dentro aqui não tenho emancipação econômica não tenho independência eu vou para a cidade porque vou para a cidade eu vou ter meu salário e aí o pessoal vai saindo do campo mas isso leva a alienação também porque o grande volume de pessoas que vão saindo do interior do Japão e entrar nas grandes cidades faz com que as pessoas residindo nas cidades estejam separadas de suas famílias tanto que há dados mostrando que na Tóquio dos anos 20 cerca de 30% da população estava vivendo longe de sua família de origem esse é exatamente o plano de fundo do Canicolocentro por exemplo e de outras obras do Taki de Kobayashi que são as pessoas que estão migrando para Hokkaido para trabalhar na estrada de ferro para trabalhar nos navios de pesca de caranguejo um doco de condições melhores porque estavam vivendo em condições piores ainda do que aquelas que elas eram ofertidas nesse serviço sim e muitas obras daquela época também retratam esse tipo de deslocamento essa sensação de alienação onde que eu estou o que eu estou fazendo não sei a que lugar eu pertenço não sei não tem um lugar isso é agravado com o grande terremoto de Cantor em 1923 porque já tinha essa sensação de deslocamento quando Tóquio é atingida por um grande terremoto um dos maiores desastres naturais da modernidade e isso dá um ultimato no na paisagem antiga que restava da edu antiga que restava ali na cidade baixa de Tóquio aquilo some porque eram as casas de madeira construções antigas e com o incêndio que teve do terremoto sumiu tudo e aí com a reconstrução aquilo lá virou passado virou pó e uma nova Tóquio então foi construída depois desse evento essa catástrofe e no mesmo ano talvez por causa desse estresse gerado pelo desastre teve a catástrofe humana também ocorreu assassinato de diversos militantes da esquerda inclusive Osugi Sakai e Ito Noe sua companheira foram assassinatos nesse ano e ocorreu também o massacre de coreanos e pessoas que eram consideradas de fora da sociedade ideal japonesa tanto pela polícia como por civis que julgaram que aquelas pessoas tinham que morrer e espacavam era assim que era e também o terremoto o pessoal olha para aquelas conquistas da modernidade toda aquela riqueza material todo aquele avanço tecnológico e não não consegue mais ver o valor daquilo porque aquilo não ajudou em nada diante do terremoto uma coisa que eu pensei aqui agora desculpe interromper mas pensando nesse massacre de fora do Japão é interessante e triste pensar que naquela época isso aconteceu porque não havia repressão do governo contra esse tipo de atitude por parte dos japoneses então o governo não estava tão preocupado que estrangeiros estavam sendo espancados ou mortos e pensando na história recente até hoje você tem gente com carro de som em porta de estação japonesa em porta de estação de trem em Tóquio fazendo discurso para a galera voltar para o seu país houve isso em 2012 depois do tsunami com os chineses porque teve aquela tensão por causa da ilha então mandando chinês mandando coreano embora aconteceu agora com o coronavírus e é uma coisa que o governo fecha os olhos deixa acontecer é interessante é quase sempre após um evento estressante sim sim porque aí tem várias questões os recursos escassos os recursos escassos o medo tudo isso exacerba o que já existe isso exacerba o que já existe mas pra mim o choque maior está no fato de não haver uma repressão do governo contra as atitudes nenhuma tentativa de sufocar é bem triste esse massacre dos coreanos é devido também a contradição do discurso nacional porque ao mesmo tempo que havia o discurso colonialista de assimilação dos povos dos territórios conquistados né do Japão como líder libertador da Ásia ô galera a gente é tudo amigo eu tô aqui pra ajudar vocês e a gente vai se livrar juntos da ameaça do ocidente ao mesmo tempo que tinha esse discurso do colonialismo do colonialismo tinha o discurso imperialista de dominação que pregava que o Japão era superior e subjugava aqueles que ele conquistava então ele impunha sua língua ele dizia que o Japão tinha uma superioridade em educação sobre aqueles em sua volta né e que o Japão estava ali para levá-los para um futuro melhor o Japão que era o país ideal adequado a liderar esse grupo para lutar contra a ameaça ocidental né essa ambivalência essa contraditoredade causava uma confusão na mente das pessoas então eles tinham esse discurso concomitante não dava para eles escolherem o outro eles tinham que lidar com os dois e tinha uma um medo da perda da identidade eles não conseguiam saber o que era a identidade entre aspas japonesa já que o Japão estava assimilando entre aspas tantos territórios tantas culturas falando que aquilo lá tudo era o Japão ao mesmo tempo que ele falava que o Japão estava acima deles né e além disso as pessoas na ilha principal começaram também a ter dificuldade de aprender o que era o Japão porque o território se expandiu de tal maneira que não não dava para saber onde acabavam quais eram os limites daquele país até porque o Japão pegou a ideia de colonialismo pegou onde andando né assim porque é a Europa teve todo aquele processo de descobrimento do novo mundo de anexação de territórios e aí depois para a Europa veio né o colonialismo do que já se conhecia então também foi um processo gradual para a Europa e para o Japão e que ajudava né o povo já estava acostumado de saber que existiam colônias fora do território que mandavam recursos enquanto que o Japão tem essa essa a ideia a ideia do colonialismo para o Japão começou com ah vamos fazer o que eles fazem não começou já né com o processo todo então e e e a população estava totalmente alheia a isso porque não tinha esse costume de precisar de algo a comunidade japonesa a civilização japonesa já estava formada a comida japonesa dependia de si mesmo porque as coisas todas eram cultivadas ou ali né então não se trazia especiarias da Índia ou seda da China não não tinha essa noção e era se tornou um pouco uma questão do espaço né de ampliar o território do espaço só que imagina a gente vivendo no Brasil a gente já tem um pouco de dificuldade de entender o tamanho do Brasil né de territórios mais distantes imagina nessa época né com o pensamento japonês que que era muito autocentrado totalmente diferente e toda essa esse monte de coisa estava acontecendo né e os grupos dissidentes né os grupos que se opunham ao que estava aos desmandos do governo é captaram esse descontentamento né e transmitiram para a modernização olha essa bagunça toda é culpa da modernização a gente estava vivendo muito bem o nosso feito japonês a gente só queria o imperador de volta e veio essa bagunça e foi nesse contexto que em 1924 focando um pouco na literatura né duas escolas se formaram que foi a literatura proletária e o formalismo que são as escolas representantes das obras que nós traduzimos a literatura proletária ela se tornou conhecida ganhou força com uma revista chamada o formalismo foi na Bungay de Dai então da mesma forma que na Europa as revistas literárias eram a principal forma de ter acesso à literatura a diferença entre elas é que a gente falou um pouco disso no outro podcast no outro vídeo a literatura proletária ela lidava com a modernização através da revolução então o que se dizia ali era que a igualdade de direitos resolveria o problema da modernização a modernização em si não era de todo ruim mas precisava de ajustes e o ajuste é a igualdade de direitos a revolução comunista a revolução que levaria o povo ao poder como deveria ser enquanto que o formalismo ele lida com as mesmas questões através da estética através de voltar os olhos para o tradicional japonês o Japão tradicional que se perdeu que estava não se perdeu normalmente porque o Japão nunca deixou de ser o Japão em toda a história é impressionante porque havia essa preocupação só que a capacidade do Japão de manter a sua identidade de absorver as coisas de fora e transformá-las em Japão japonesá-las é impressionante é fantástico então é bem interessante a leitura dessas duas obras porque elas se passam no mesmo período lidando com problemas muito similares são em diferentes partes diferentes locais que acontecem diferentes problemas mas é o mesmo contexto e é muito interessante ver como se lidava de uma forma totalmente diferente como os livros eles têm um sabor diferente mesmo eu acho que a literatura proletária é muito mais seca porque a revolução não é bonita é a luta é a vida operária é o acordar de madrugada ir para a fábrica se sujar de carvão de graxa e voltar para casa porque no dia quem vai trabalhar de novo isso dia após dia e superar as dificuldades que te colocam naquela posição de opressão isso não é bonito então é uma literatura muito mais seca no sentido e muito mais chocante muito mais choque do que do que ele cubra a ação muito mais olha isso é o que está acontecendo isso é o que precisa ser feito quase panfletária enquanto que o formalismo me fala um pouquinho do formalismo para a gente eu ia comentar um pouquinho também sobre essa questão de ser quase violenta representar a violência da modernidade os efeitos da modernidade na sociedade nas pessoas na mentalidade das pessoas e o formalismo foi essa abordagem mais estética na verdade o Yopomitsu como falamos no podcast anterior ele foi ele encabeçou a escola neocensorialista que foi uma espécie de modernismo japonês o modernismo japonês na verdade era a controvérsia se ele existiu ou não existiu e os membros da escola neocensorialista segundo Yopomitsu cada um representava um movimento modernista da Europa mas os críticos falam que não que sim então é mais fácil ver pelo lado estético mesmo tentava se então fundir essas novas técnicas as influências hospitais com o que era do Japão também e é interessante também fazer um contraste da literatura taisho com a literatura do início da era showa no período do show os escritores eles liam uma literatura mais traduzida mas já com uma influência bastante ocidental e isso os tornou com uma visão cosmopolita só que era uma visão cosmopolita de envolver culturas que estavam vindo de fora sem tocar nas questões do imperialismo enquanto que no início da era showa as pessoas começam a voltar os olhos para esse conflito esse essa contradição e também tenho uma abordagem da literatura em relação às questões dos grupos mais marginais da sociedade japonesa começa a voltar os olhos para pessoas mais pobres ou que estão tanto prostitutas como as pessoas que moram nas terras colonizadas isso claro existiu em outras obras de outras épocas por exemplo o Hakai Doshi Toulson Shimizaki ou as obras de Ichiyo Higuchi a escritora os dois são da era média mas isso se torna muito mais forte no início da era showa aí só parênteses já que eu falei da Ichiyo Higuchi é uma escritora da era e essa após a modernização a mulher começa a ter uma representatividade maior na sociedade japonesa tanto que nos anos 20 as mulheres representavam 33% dos empregos das vagas de emprego ocupadas e é também com a modernização que surgem as revistas das mulheres porque é quando surgem as revistas de comunicação de massas muitas das obras dos escritores nessas épocas foram publicadas nessas revistas femininas e as revistas femininas servem para veicular o que é a mulher moderna como deveria ser os produtos que elas poderiam consumir surgem o salão de beleza também surgem nessa época e a mulher moderna a ideia da mulher moderna como uma mulher independente que tem consciência da igualdade de gênero são emancipadas intelectualmente e financeiramente e são empoderadas elas despertam o novo desejo sexual elas essa mulher moderna é um novo objeto de desejo sexual que é muito bem representado na imagem de Naomi na obra Amor Insensato do Tanizaki que é uma obra que foi publicada em 1924 então é bem nessa época mesmo mas isso aí foi uma obra de mulher moderna escrita por um homem que temos também várias obras do que fazem esse retrato da mulher aos olhos do homem mas a partir da era média veremos escritoras atuando publicamente como por exemplo Raijo Hiratsuka e Chiyo Higuchi elas são da era média e posteriormente na era Showa vamos ter Fumiko Hayashi e Yuriko Miyamoto que é a Yuriko Miyamoto ela é escritora de literatura proletária inclusive enfim são participação da mulher comum escritora finalmente e elas não precisam esconder de ninguém que elas estão fazendo isso é interessante né porque assim o Japão tem o ponto de Genji o Genji Mano Gattari que a gente citou brevemente foi escrito por uma mulher tem o Makura Nassoshi também também foi escrito por uma mulher isso tudo lá na o que seria a pré-idade média japonesa no século 10 século 10 e 11 Genji Mano Gattari sendo o primeiro romance do mundo foi escrito por uma mulher mas a Murasaki Shikibu que escreveu ela aprendeu a lei escondida né que ela não teria o direito de aprender a ler ela teimou aprendeu a ler escrever e escreveu essa obra magistral né mas mesmo assim a mulher não teve um espaço como escritora até essa época e bom encerrando os parentes sobre as mulheres aqui voltamos então para a visão da literatura proletária da época em relação a a política a politização da literatura os ideais desse grupo era fundir a política e a arte para criar uma nova estética de ação isso isso é representado pelo Hatsunosuke Hirabayashi que é um crítico marxista um dos principais da época mas essa ideia é rejeitada tanto pelos formalistas como a escola romântica né e o Yoko Mitsu é o principal opositor desses ideais tanto que ele produz muitos ensaios e textos se posicionando contra essa ideia de que a política e a arte podem conviver né e é nos anos posteriores nos anos 30 que surge a ideia do retorno ao Japão que já vinha ganhando força mas isso é consolidado com uma publicação do Sakutaro Haguara que fala que o Japão precisa retornar às suas origens né isso é baseado na ideia de que com a entrada da cultura ocidental lá com a chegada do comodoro Perry o Japão perdeu as suas tradições o Japão perdeu sua autenticidade cultural e aí ela precisa se recuperar o Japão sempre foi isso né se lê esse princípio da história de ir pra China e voltar pro Japão ir pra China e voltar pro Japão e depois já na época mais moderna ir pro Ocidente e voltar pro Japão esse é um movimento que a gente vê de certa forma até hoje acontecendo no Japão e é interessante que bem na época que estava que esse pensamento estava borbulhando lá aconteceu o que é conhecido como o Incidente da Manchúria em 1931 uma uma Estrada Férrea Estrada Férrea né Estrada Férrea foi foi sabotada né houve um acidente por sabotagem na Estrada Férrea e o governo acusou os chineses de ter feito isso né esse essa acusação esse acidente gerou a invasão da Manchúria e deu início a Segunda Guerra Cima Japoneira que por sua vez deu origem a todo o movimento imperialista do Japão na Segunda Guerra do expansionismo assim então as ideias elas caminham lado a lado com o retorno com toda a força do Japão grandioso né do mundo e é o que baseia aquelas divisões que a gente tem de vídeos documentários da Segunda Guerra dos japoneses com todo aquele amor por ser japonês mandando kamikazes os kamikazes né sendo claramente forçados a fazer aquilo pelo governo porém tudo isso disfarçado como não é uma honra servir os samurais abdicando da espada que abdicar da espada significa abdicar da alma né pelo país pra que essas espadas fossem derretidas tornassem armamento por conta da escassez de recursos então é esse período do Japão esse período da história que a gente quis abarcar e acaba aqui né com o começo da da Segunda Guerra Sonejaponesa até porque né a gente já tá falando muito aqui não não mas também porque foi com o incidente da Manchuria que é a repressão aos grupos de esquerda se agravaram ainda mais toda oposição toda oposição ao governo sim e foi inclusive após esse incidente que o Itakidi foi morto não e após a morte de Itakidi a maioria dos escritores de literatura proletária eles se converteram é engraçado essa palavra né porque remete a conversão realizada mas é é uma em japonês usa a palavra tenko que é que significa conversa né e a literatura de caráter mais autobiográfico mais mais pessoal que os escritores convertidos vão produzir são chamados de tenko do literatura da conversão é muito engraçado então o que era político quem fazia essa produção mais mais voltada a atuação política acaba tendo que se voltar a uma coisa mais pessoal mais fechada que leva também o pessoal de direita ganha mais força e ironicamente o pessoal que abraçava a estética né que falava que a política não se misturava com com a arte começa a veicular ideias políticas cada vez mais imperialistas mais nacionalistas a história se repete né de novo e de novo e é lógico que os opositores iam se esconder e mudar a atuação porque a repressão foi violentíssima eram mortes após mortes era uma perseguição aberta tomando como base aquela lei aquela lei que foi promulgada lá atrás e mesmo antes né foi em 25 a lei da previsoração da paz mas o Tsukisaka foi morto em 23 o Tsukisaka era o representante para quem não conhece o representante o principal representante do movimento anarquista anarquista que também teve vida curta né foi infelizmente foi dizimado existe um livro com as memórias dele existem alguns livros aí quem sabe a gente o livro com as memórias dele está traduzido mas tem outros livros que quem sabe a gente não coloca a mão né e é isso gente é isso esperamos que tenham gostado é um prazer gravar essa apresentação para vocês esperamos que gostem esperamos muito de verdade que vocês gostem dos livros também então é isso muito obrigada por ouvir tchau 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 tchau